Quero mais de melhores luz, com água azul dos pés, sobre a cabeça celta azul Mas de melhores tés, mais de melhores luz, só de cada busca eu tô além do meu seguros Pois, ser o seu lado é melhor, com brilho no olhar, te olho, você me olha, se olha, se olha Vou a pé, vou na pé, vou café, mas meu bem, quando é que você vem me dar aquele chá? Bem que vem de marcha, é, descer me deixa surto, lugar melhor do mundo, eu não conheço o mundo Platônico e na prática é ginástica, atômico, arrepios, galerinho, é tipo estática Você se toca o bicho, é um rapatinho da cor, você se vaca o bicho, me aguenta, se não foi Quando você faz eles, deixa o carro morrer, você me vê, passa a minha inveja, deixa esses caras morrer Vai que vem, eu vou te esperar, enquanto voltar, eu vou daqui, você me dá aquele chá, bem Eu vou te esperar, enquanto voltar, eu vou daqui, você me dá aquele chá, bem Eu vou daqui, você me dá aquele chá, bem Eu vou daqui, você me dá aquele chá, bem Eu vou daqui, você me dá aquele chá, bem Só que se sobe a minha voz